Salve, salve! Nesse vídeo eu vou testar a estratégia lá do meu primeiro desafiante aqui na temporada 40 do Free Fire e ver se ainda tá funcionando, se ela funciona também pra pegar desafiante nessa nova temporada. Aqui quem tá falando com alguém, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque é o Winsome App Mobile, onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% seguro e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Iso. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Wiso tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. A primeira coisa que eu sempre tentava fazer, cara, era não cair em cidade nenhuma. É basicamente isso. Cara, eu caía afastado nessas casas isoladas, tá ligado? Esse bagulho é zero. Beleza, então. Caindo aqui. Tem outras coisinhas pra se considerar, beleza? Eu sempre pegava airdrop. É, porque naquela época, o mapa do dissono não era tão bom quanto ela era hoje. E o airdrop, ele era o melhor. Não tinha jeito, cara. O airdrop, beleza? E aqui eu botei uma combinação insana também, meia tiga, mais ou menos, né, cara? Vou pegar lá. Então eu fiz um vídeo aí, também, eu testando a estratégia que me fez chegar no meu primeiro mestre. E agora é do primeiro desafiante, beleza? Você tá vendo aí, ó, que tem muito lag, né, cara? Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Bora continuar aqui, porque a galera é de jeito mesmo. Rapaz, presente. Bora, presente. Rapaz, aí eu luteava essas casinhas aqui mesmo, beleza? Essas casinhas aqui de... Aqui do... Ah, isso não, 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 né, cara? Eu luteava muito essas, eu jogava também muito no Kalahari, beleza? Que hoje em dia eu não jogo mais. Eu desistalo, deixo só o bermuda. E, cara, toda vez eu sempre caia assim. Eu nunca caia em uma cidade, porque, cara, quando eu tava pegando desafiante, eu tinha tanto medo de perder ponto, que eu tava me isolar ao máximo, meu amigo, ao máximo, meu. Então, tentava eu ir pra muito longe e ficar lá. Até... Até alguém chegasse me pro ar, beleza? Tô aqui, ó. Pode lutear, ando tranquilamente. Bateu na safe? Tranquilo. Mas, cara, de vez em quando, quando eu criava coragem, o que eu fazia? Depois de cair numa cidade grande. Numa cidade grande não. Depois de cair numa casinha pequena, né? Tô no meio do aberto. Eu ia pra uma cidade próxima. É, rapaz. Eu deixava a galera sair de lá, tá ligado? Eu deixava a festa acabar, meu amigo. Deixava a festa acabar. E aí, eu ia, beleza? Tranquilo. Cara, é muito engraçado. Agora abriu, né? Presente. Presente miserável. Beleza, ó. Já peguei uma bisão aqui. Venha. Pra você tomar bis. Olha, cara. Por quê? Porque se você cair... Logo de primeira numa dessas cidades, é muito mais chance de você encontrar alguém lutando lá. Se você for só depois, você primeiro cai numa casinha ali, pega uma arminha, pega um colete, alguma coisinha. Cara, é muito mais fácil de você chegar lá. E a galera já ter vazado, já ter luteado também vazado. Ah, calma. Mas se luteado, não vai ter só resto? Só sopra pra mim? Não, cara. Provavelmente, muitas vezes não. Sabe por quê? Porque uma cidade grande, os caras não dão conta de lutear toda, beleza? Não dão conta. Pega só uma besteirinha ali, uma partezinha, e vaza, meu amigo. Vai viver a vida deles, tá ligado? E tchau. Tchau e bênção, beleza? E já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra eu te ajudar na ranqueada e você conseguir evoluir muito mais rápido, beleza? Olha, chegando aqui em Ender Village, agora eu tenho que ficar esperto, porque, claro, quando você vai chegar numa cidade grande dessa, tem muito mais chance de ter alguém do que na casinha do barraco que você tava luteando antes, né? Então, fica esperto. Olha aí, como eu falei, tem loot. Provavelmente alguém passou por aqui, mas ainda tem loot. Vai ter loot sempre, meu parceiro. Pode passar até num squad aqui. Aí o squad é mais complicado. Olha o tanto de loot que tá tendo. Pelo visto, ninguém passou, né, cara? Então, ainda tem essa chance. Você vai lá pra cidade, tranquilo, seguro, no primeiro gás e não tem ninguém. Amiga, beleza demais, rapaz, é? Ah, coisa bonita, meu. Você chegar no lugar, ver só o recheado de loot, você é minha, minha, meu. Aí arrapa tudo, arrapa tudo, já que você é guloso, né? Porque todos nós somos gulosos por loot aqui nesse jogo e precisamos do loot. Beleza? Um loot bom faz total diferença na sua partida aí pra você chegar lá no final e aí se ser forte pra bater de frente com os tanques de guerra lá, beleza? Falar em tanques de guerra peguei aqui porque é um monstro. Esse aqui é monstro mesmo, beleza? E aqui eu tô com uma combinação. Combinação é muito importante também, beleza? Não é estratégia toda, não vai fazer milagres, mas é importante. Eu tô com a Loki, tô com a Kelly, também o nosso antigo Ford e a Bicha, né, cara? Só a habilidade também antiga. Eu tentei botar parecido com o que eu fazia lá em 2020 quando eu peguei desafiante, viu? Temporada 19, sei lá, 20, alguma coisa. Eu não tô lembrado direito o nome da temporada que eu peguei desafiante pela primeira vez. Na segunda vez vai dar passada, tá ligado? Na temporada 39. Mas a última, não sei se foi 19, não sei, não sei. Beleza. Agora, lootou o seu lugar, você vai ter que vazar, beleza? Não deixa o gás chegar muito em você. Não deixa o gás que quer dizer sair muito de você. Não deixa o gás muito pra longe, não. Que vai dar mel, meu parceiro. Vai dar mel, você não vai gostar de ver, não. Olha, é que eu tenho muita moeda pra pegar, mas eu não vou ter tempo de ficar aqui. Eu cometi um erro aqui. Você sabe me dizer qual foi o erro que eu cometi? Sabe dizer? Exatamente. Você que falou aí que eu devia estar com um carro no meio desse gás. Tá muito certo, beleza? Eu vacilei, pisei na bola. Cara, sempre que você vai lootear, você tem que ter um veículo do seu lado pra te defender. Imagina se o gás fosse fechado lá do lado contrário do mapa. Eu tava rodado, meu parceiro, que eu não tô com a habilidade 100% do gás. Claro, ia segurar um pouquinho, tem Ford, né? Tem o Kami, Kami não, Kami não, tem uma loxão. De resto não, cara. De resto, não tem o Kami, não tem notora. Aí eu ia, ó, 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 me ferrar bonito, meu parceiro. Beleza? Olha, é o seguinte, vamos pegar essa moeda e esse presente, porque o gás ele não tá tão, ele não tá tão longe não, beleza? Eu já tô chegando lá, calma, calma, fica de boa, tranquilo. E vai seguindo, você tem que ir pra safe, agora na safe, sempre que eu chegava na safe, deixa eu ver, deixa eu lembrar, o que que eu fazia quando eu chegava na safe, looteava, cara, aí eu ficava sempre moscado, não tem jeito. Eu sempre tentava pegar uma casa pra eu ficar o maior tempo possível, escondidinho lá em cima, tá ligado? Cara, o negócio era se esconder, meu irmão, pra mim era se esconder. Eu lá pegando meu desafiante lá no meu auge, no começo, no começo, quase no começo do Free Fire, né, vamos falar que é no começo, mas, hoje em dia é que o Free Fire tá mais velho, né, aquele tempo tava novo ainda, tava no auge, beleza? Pois é, cara, naquele tempo lá, rapaz, caraca, agora esse gelo aí também, pega meu parceiro. Você vem, você vem, tu vai tomar, bichão. Vai tomar logo, vai tomar troco. Segura. E bônus aí pra você, Riverside, é uma cidade muito boa, e cara, quase ninguém cai aqui, e você vai encontrar ainda muito loot, beleza? Ficar tranquilo, eu caio demais aqui lá, pegando meu primeiro desafiante, demais mesmo, cara. Eu sempre ia pro mesmo lugar, beleza? Só dependia da rota. Se a rota desse favorável pra passar lá, não passasse por cima, né, eu passava lá. Se desse favorável pra passar aqui, eu vinha pra cá de qualquer jeito, beleza? Não tem jeito. Então, esses dois lugares, dois lugares que, praticamente, eu mais caia nesse mapa aqui. Cara, no Kalahari, tem um mapinha lá que eu caia, mas pode esquecer o Kalahari aqui, né, cara? No jogo, mas eu desinstalei também. Ah, cara, eu recomendo você desinstalar, beleza? Pra rogar só no Bermuda. Assim, você vai conhecer mais o mapa, beleza? O Bermuda. Se você jogar só nele, você vai conhecer spawn de carro, vai conhecer spawn de moedas, você vai conhecer tudo. E vai ficar até mais fácil pra você jogar. E se você só joga nele, cara, você vai se aperfeiçoar demais, rápido, muito rápido, beleza? Porque, claro, você vai estar olhando toda a partida no mapa. Como é que você não vai ficar bom? Me explica. Pois é, cara, essa é a lógica que eu usei. Eu parei de jogar nesses outros mapas, por causa disso, beleza? Tem muita gente que vem pedir vídeo, Kauan, cadê o mapa Kalahari? Faz no mapa Kalahari, faz no purgatório. Cara, mas não... Cara, eu não jogo mais nesses mapas. Tá ligado? Não tem jeito, e no Bermuda, a maioria dos jogadores jogam no Bermuda, então, só se igual a maioria, a maioria só joga no Bermuda. É, não tem espaço no celular, né? Pra ficar baixando tudo, porque o jogo, se você baixa tudo nesse jogo, menino, ele não tá brincadeira não, tá pesando 5 gigas. Tu se lembra, rapaz, no tempo que ele pesava, que ele não pesava nem 1 giga. Aí foi aumentando, 2 gigas, 2 gigas, 3, 4, e agora 5. Dá pra matar o celular do cara. Tá ligado? Cara, é complicado. Beleza? Olha, é o seguinte, estratégia, é 100% funcional. Foi o que aconteceu lá, eu me ferrei no gás, naquela partida lá, deu ruim. Cara, você tem que aprender, que suas partidas, elas não vão ser 100% perfeitas, beleza? Não vai, não tem como, você vai, quem vai ter partida, que você vai acontecer com a que você não esperou, você vai ser pego pelas costas, você vai, vai acontecer de tudo. Você vai perder 50, você vai ganhar 50. o negócio que eu falo, é sempre isso, ganhe mais do que perca, fique no lucro. Já era, meu parceiro, todo no lucro, tá bom demais. Aí, eu sempre, pegando essas cidadezinhas, cara, essa rotação fazia demais, vinha aqui por trás, né? Caraca, não tinha nem, não tinha nem isso aqui, meu irmão, ó, é se eu não me engano, ó, já tinha, aposto que sempre teve isso aí, eu tô, não, não liga não, eu tô ficando é doido. Será que tinha, acho que não tinha não, pô, porque não tinha aquela represa ali, era diferente, eu tenho quase certeza que aqui era diferente, eu passei muito por aqui, aí eu dava uma volta também, moço boa, faz isso com o certo, dá uma volta naquela torre ali, aquilo, rotação, do primeiro desafiante, que isso, hein, temporada 40, olha, agora aqui tem moeda, tem presente, tem tudo e quanto, meu parceiro, aí, rapaz, não desperdiça não, chance, pega loot, moeda, tudo que você vê pela frente, vai rapando aí, beleza? porque esses locais, se você conseguir um loot bom aqui, é muito melhor do que você ficar lá empancado lá em uma cidade maior lá, pra tentar conseguir, beleza? Uma cidade arriscada, cidade grande é cidade arriscada, meu parceiro, cidade grande aqui no free faz sinônimo de risco, tranquilo, de risco, vai ter mais gente, se vai ter mais gente, vai ter mais treta, meu amigo, você tá pronto pra encarar essa treta? Não sei, você tem que se preparar, tem que se preparar antes de ir pra treta, não é bom ir pra treta sem loot não, meu amigo, não é bom ir sem loot não, opa, até quebrando as pernas, vamos pagar em cima do carro, beleza, e o Alok Zera, agora ele voltou, Alok, meu irmão, no modelo Prime dele, o cara tá insano, beleza? Esse personagem tá insano de novo, tranquilo, beleza, calma, eu vi lá que você pegou seu loot, depois você foi se posicionar, isso mesmo, agora que eu já consertei meu erro, você tá vendo, né, em ver se a gente tem um monte de carro, eu peguei qualquer um deles lá e tchau, meu parceiro, peguei qualquer um e tchau, vem comigo, vem comigo, meu filho, o papai tá chegando, tranquilo? Aí eu peguei o carrinho lá, trouxe ele comigo, e já era, agora ele vai ser meu melhor amigo esse carro aí, tranquilo? porque é, 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 cara, um carro, ele faz total diferença na vida nos jogadores de Free Fire, meu irmão, pra fugir, pra ruxar, pra fazer kill, tá ligado? Pra, pra não ser trollado por esse gás maldito, que você te ferra às vezes, cara, é só vantagem você ter o carro do seu lado, beleza? É só vantagem, mas lembra, você tem que ter a micha também, tem que ter a micha mesmo, você tem que estar com a micha equipada, o que que ela faz? Ela deixa o carro mais forte, ela deixa o carro mais rápido, atrás do carro fica com a máquina, meu amigo, a micha transforma o carro numa máquina, beleza? Peguei mais munição aqui, eu sempre jogo de 12, beleza? Antigamente só jogava de SMV, meu irmão, tô jogando mais de 12, me capa, é na brutalidade, eu chegar aí e dar uma rachetão nos peitos, no cara e já era, manda ele pro lobby, beleza? Cara, e não vem com essa, ah, não sei o que, eu não quero dar peito, ah, é, caola, mas é porque eu quero dar quieto, eu quero ficar com a taxa, eu quero, é passar a taxa dos meus amigos, meus amigos tá mancando de mim, porque minha taxa é 30%, dane-se, rapaz, dane-se, você quer ganhar ponto? Vou fazer taxa, se você quiser, dois, é complicado, viu, eu vou te falar que é complicado, você tem que escolher pelo menos um aí, que vai ficar muito mais fácil, beleza? Cara, eu tô voltando aqui no lugar mesmo, o que que eu tô fazendo na minha vida? Beleza, agora a Lopes não tá deixando de ser mais rápido também, né, como antigamente, aí chuta com a Kelly, fica loucura, 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 no escopio do pai, tá aí, e a mira tá calibrada, tá calibrada, meu parceiro, já era, pegando um EPzinho, uma vidinha aqui, reabastecendo antes de ir pra safe, você viu que aqui, cara, quando você tem um carro do seu lado, você fica até mais tranquilo, pra ficar no gás por mais tempo, cara, ficar no gás o tempo que você quiser, porque não tem, não tem na sua cola, um gás, quer dizer, na sua cola não, não tem um gás longe, e você tomando dano, e doido, cara, como é que eu vou chegar nesse gás, você tá até o que você sabe, você vai conseguir chegar lá, só não, só não se afoba muito, eu acho que eu tô me afobando demais, eu acho que eu tô ficando demais nesse gás aqui, mais do que eu deveria, beleza? Bora lá, que segura ali, rapaz, que a gente vai chegar lá, tranquilo, a gente vai chegar lá, pegar o carrinho aqui, agora sim, cara, quando você chegar na safe, já vai ser praticamente hora de treta, mas antes de se arrumar qualquer treta, você tem que se posicionar, beleza? Ó, eu vou te mostrar aqui, como é que eu pegava, lá na época, lá no out do Free Fire, pega desafiante, os posicionamentos, beleza? Como que eu pensava, pra me posicionar, é o seguinte, bora ver, fechou a safe, tá vendo essa safe aí? O que é que eu faço? Eu vejo aquele lugar que tá aberto, é aberto, ali é aberto, a maior parte da safe ali é não aberto, calma aí que eu vou bater o carro já já aqui, mas também tô não aberto, aí tá de boa, cara, a maior parte da safe é não aberto, que é que eu vou fazer? Eu vou pro único lugar que não tá aberto, tem alguma casa, e eu vou pra melhor casa, por isso que é bom que você conheceu o mapa, a melhor casa dessa safe. Claro que aquela casa de dois andares não tem muita como, não tem nenhuma como ela, beleza? e se tiver gente aqui, a gente vaza, beleza? Porque eu não quero treta antes dos 10 vivos não, olha, chega se envolvendo os passos, vê se não tem movimentação de arma lá em cima, beleza, você fez um bait aqui, opa, você fez isso aqui, ninguém atirou, porque os caras são afobadão, é porque não tem ninguém não, beleza? O cara não atirou nisso aí, tem coa, se fosse um cara, tivesse um cara aqui em cima, ia ficar igual um doido, não é que você passasse lá na frente, fingindo que ia subir, beleza? É, fazer jogador, nós jogadores de FIFA são assim, eu sou, meu fopato tamo ali, o cara fica aqui com arma na mão, e o coração na mão também, sobe, sobe, tá ligado? Espera, vamos aí, meu irmão, que a vida melhorou aqui, olha, droga, sobe aí, rapaz, sobe aí, deixa o like no vídeo, se você estiver gostando, porque eu sabia que você está gostando de fazer mais conteúdo desse jeito, e já mereceu o seu like, não mereceu, cara, todas essas dicas insana, é isso aí, beleza? Cara, eu perdi minha conta, beleza? Essa não é minha conta, para você que vê aí, eu jogando com essa conta, eu acho que eu nem tinha explicado ainda, essa conta é do inscrito aí, do Diego, valeu demais por essa conta aí, emprestar, para eu gravar, enquanto minha conta foi bonita, contra a latagem ninja, cara, oh cara, que coisa triste, mas, temos que seguir com as adversidades, beleza? Não podemos parar, não podemos parar, temos que ficar sempre em movimento, olha, olha o seguinte, meu irmão, sobe aqui, sobe aqui, o cara meteu o bala ali do nada, cadê, cadê ele, cadê ele, botar a cara assim, para ter mais visão, fica esperto, não fica aqui parado não, que ali, todo mundo consegue se perder ali, cara, então é muito melhor ficar aqui, e ouvir nos passos, cara, fechou para nós, meu irmão, você está vendo, você está vendo isso, 5 vivos agora, fechou para a gente, é só segurar, e esperar a galera chegar, beleza? Daqui a pouco vai subir, agora é a única casa da safe, vai subir alguém aqui, não tem jeito, os caras, os caras gostam de tentar tomar o que é seu, o seu posicionamento, beleza? Olha, o cara tentou, o cara subiu aqui, o cara subiu, caraca, o cara está subindo aqui, o outro mané me salvou, meu irmão, por isso que aquela bala foi tão perto, caraca, o cara nem faz a técnica, mas meu irmão, foi por pouco, eu vi só no pé do meu ouvido, tirando de 12 aqui, era o cara bem aqui do meu lado, e o outro ali me salvou mesmo, agora que caiu a ficha rapaz, tu é duro, andamos perto, andamos perto de conhecer, a mulher até, cadê, cadê esse mano, cadê esse, tem três mano, cadê esse, porque eu estou com uma WM aqui, eu não quero despertizar ela não cara, eu quero ficar de longe, se você tem uma sniper, usa ela, que a melhor coisa que você pode fazer, de longe você está mais seguro, você está de boa de longe, e o drop também, pode chamar o drop, beleza? é que eu sou esquecido demais, porque eu não uso isso aqui, eu não uso, eu uso é só o mapa, aí se você não usa, você esquece de usar né cara, você não tem o hábito de usar, tem o hábito de usar outra coisa, você vai usar outra coisa, tranquilo, cara, essa estratégia está funcionando perfeitamente, estou no final da parte, cara, eu não sabia que isso aqui, vinha mais em drop não meu irmão, olha essa arma, vou pegar aqui o carrinho, e vou ruxar, por quê? porque tem dois vivos meu irmão, tem que fazer essa duas que eu cara, os caras estão muito doidos, os caras não estão ruxando em mim, o cara está tudo muito bom, muito bonito, mas agora é hora da gente, oxe, a bicha não está mais funcionando não, ah, tem que agradecer a sua tela, que você vai ver a estratégia que eu usei, para pegar meu primeiro mestre também, beleza? se você não pegou desafiante ainda, você não está nem, nem mestre, você tem que pegar mestre primeiro, estou esperando lá, fui! e aí e aí e aí